Noteg de volta e rapaziada, hoje teve jogo entre Venezuela e Argentina, empate de 1x1 e o Soteudo fez uma boa partida, inclusive foi responsável aí por a Argentina não ter vencido a Venezuela. E rapaziada, antes de mais nada eu quero lembrar pra vocês também aí da nossa parceira a Betano, te cadastra lá, o link está aqui no comentário fixado, coloca o cupom Noteg que lá vocês vão ganhar aí o seu bônus de até mil reais, beleza? Betano, a melhor, a mais confiável, está regulamentada e lembrando que a Betano também é parceira do Brasileirão e Copa do Brasil. Te cadastra na melhor, vai na confiável, não vai em qualquer uma, vai na Betano, beleza? Link no comentário fixado ou no QR Code aqui da tela, lembrando que vocês tem que ter a noção de jogar com responsabilidade e tu tem que ter mais de 18 anos pra conseguir se cadastrar por lá. Rapaziada, sem mais delongas, vamos então assistir aqui aos lances, alguns dos lances, né, de Soteudo pela partida de Venezuela contra Argentina. Vamos lá então. Aí foi, ah, peraí, peraí, eu acho que não está dando pra vocês verem aí a cena do Soteudo, né, cara? Ficou muito distante, deixa eu colocar mais pra cima aqui, cara, que ele ficou muito longe. Acho que agora vai dar, acho que agora vai dar pra vocês verem. Aí, aí, agora acho que vai. Bora! Soteudo aí na cobrança. Cara, que bola que o Soteudo enfiou, hein, rapaziada? Que bola que o Soteudo enfiou ali. Onde quase, quase, quase teve o gol da Venezuela neste lance, olha isso. Caraca, que não é o Dibu Martínez, tá, o goleiro ali da Argentina. É outro goleiro, esqueci o nome dele agora. Mas é outro goleiro ali porque o Dibu tá lesionado. E aí tivemos mais um lance, deixa eu ver se eu localizo aqui, outro lance aqui do Soteudo, que foi num cruzamento, foi numa cobrança de escanteio, na verdade. Deixa eu ver se eu localizo. Acho que é aqui, aqui. Vamos lá, para o escanteio que o Soteudo cobrou e quase também, quase pintou aí o gol da Venezuela. Vamos lá, então. Ah, por que não até que tu tá dando uns cortes aí na câmera? Bora, por conta de direitos autorais, né, rapaziada? Obviamente, então vamos lá. Vamos lá. Aqui, então, vai ser a cobrança de escanteio do Soteudo, com curva. E o goleiro da Argentina fez... Outro milagre. Outro milagre. Olha isso. Cara, foi uma defesa estilo Marcelo Groi. E estilo Marcelo Groi lá contra o Barcelona de Guayaquil 2017. A cobrança do Soteudo na medida, né, cara? Uma cobrança perigosa. Depois o Soteudinho também de novo. Tentou chutar em cima da marcação, não deu muito certo. E o Soteudo foi de novo, foi pra cima, daquele jeito, né? Estilo o Soteudo de ser. Partiu pra cima, deixou a marcação vendo navios. E aí não teve, aí não teve jeito. Aí o gol da Venezuela foi inevitável, rapaziada. Aí foi inevitável. Soteudinho puxou, cruzou de caiota na cabeça e caixa. Golaço aí da Venezuela contra a Argentina. Isso foi aos 65 minutos de jogo. 65 minutos de jogo. E o jogo ficou assim. Ficou no 1x1. Empatado. Venezuela conseguiu neutralizar ali a Argentina. A tão poderosa seleção da Argentina. O que vocês acharam? Soteudo foi bem? E comenta aí embaixo. Soteudo, vale a pena renovar? Vale a pena contratar, na verdade, ele? 27 milhões pra ter o Soteudo no Grêmio? Vale a pena? Ou é melhor investir em outra posição, em outro jogador? Comenta aí embaixo, quero saber a tua opinião. Valeu, falou, um abraço. Fui!